Olá, turminha! Bom, chegou a hora de nós fazermos a escrita da lista de palavras com letra cursiva. Nós já postamos no grupo da sala um exemplo de um exercício que vocês devem fazer antes da escrita da letra cursiva. Isso significa que você vai fazer só antes de você, quando você nunca tentou fazer letra cursiva e nunca mais vai fazer, não. Você vai fazer, toda vez que você perceber que seu pulso, aqui, doeu ao escrever, ou sua mãe tá percebendo que quando você vai escrever, você cansa o pulso. Essa parte aqui, ó. Essa que a gente faz assim? Pois é. Você vai pegar um novelo de... como é que chama? Um rolo de papel higiênico vazio, ó, que já foi utilizado. E qualquer fio, no meu caso, eu achei essa fita que veio amarrada à feira, aqui na roça eu não jogo nada disso fora, eu aproveito. Então, eu vou aproveitar pra não enrolar. Professora, eu tenho que arranjar esse fio pra fazer atividade? Não. Você pode pegar uma linha, um barbante, uma corda, um fio velho de qualquer coisa que você tiver aí e enrolar. O principal aqui não é qual material você vai usar. Isso aqui também, ah, professora, o papel higiênico aqui de casa não acabou ainda. Você pode pegar, sei lá, enrolar na mão. O importante é o movimento que você vai fazer. Bom, eu costumo segurar aqui, fazer assim, ó, que aí ele vai enrolar sem me dar problema. Agora, a dica é essa. Sua mão, a sua mão que você não escreve vai ficar parada. Parada. Pode até encostar lá na mesa. A outra mão é que vai enrolar. Então, vamos lá. Olha, a mão vai ficar parada. A mão que você não escreve vai ficar parada. Olha ela aqui, ó, no cantinho. E a outra vai fazer esse movimento aqui, ó. Isso, gente, não é frescura da professora, não. Isso é um movimento que vai te relaxar. Relaxar a sua musculatura. Quando você for escrever, a sua letra vai ficar mais bonita. Então, pode usar toda vez que você for escrever. Se você perceber que quando você escreve, ai, minha mão doeu, meu braço doeu, você faz esse movimento. Ok? Tá feito? Acabou o exercício. Agora, você vai escrever. Tá feito? Tá feito? Tá feito? Tá feito? Tchau.